O pior é que desde que eu comecei a conseguir guardar um pouco de dinheiro, eu ando ficando mais fissurado por peito. Ah, é? Eu já tô doendo peitos na minha cara. Você se sente, tipo, poderoso. Mas não acho que eu tô fissurado ainda, não. Eu acho que eu só gosto do teor artístico da coisa. É, eu acho que eu só gosto um pouco, mas tá to aí na minha cara, na minha testa, assim. Amo peitos. Mas não é vício nem nada, não. Pô, é só mostrar o que você gosta, né, cara? Se tu quiser, tu ainda para, mano. Mano, a barriguinha do rato crescendo. Caralho. Cheio de gases, mano. Ele comeu polenco demais. Cara, o jeito que o cara falou foi... Cheio de gases. Ai! Olha, isso que acontece. É verdade. Mano, quando eu falei que eu tava com gases aí, ninguém acreditou que eu tava com dor. Olha o que acontece aí. Se tu tivesse estufadão com gases e segurar o peido, mano, tu explode desse jeito, cara. Sério? É, é só ter o rabo. Mano, esse jogo é... É um rabo peito, mano. Ai, que legal. Demais. Mesmo morto, ele peida. Eu quero ferro. Eu quero ferro, mano. Agora vai pra lá que minha esposa vai me ferroar. Porra, esse rato ficou todo ferrado. Ferrou pra ele. Ei, não vai por aí. O caminho é ferrovia. Oh, 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 oh. Acabou. Você quer uma carona na minha Ferrari? Oh, oh. É meu papai noel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tá mudando a personalidade. Olha como que eles falam que querem, não tem a Ferrari. Essa é a piada. É isso. Ele quer que realmente acabou tudo. Não, tem mais. Você perdeu o chocolatinho? Acho que precisa de um ferreiro rocher. Galera, mandem piadas com ferro aí nos comentários. Vai ser bem engraçado. Vou ler todas.